Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui pra fazer a make e o cabelo de festa junina! Gente, eu tô muito feliz porque falta muito pouco pra festa junina, então eu tenho que me arrumar logo, hein? Mas é hoje a festa não, né, Maru? Não, gente. A gente vai testar algumas makes, cabelos e tudo mais. Que aí no dia a gente já sabe o que vai usar, né? Sim. Vamos reproduzir uma que tá bombando na internet. Será que a gente consegue? Gente, é aquela lá, gente, de bandeirinha no cabelo, gente. Vai ficar lindo. E na make também. Sim, gente. Eu vou fazer essa make e esse cabelo. Mas pra vocês verem tudo, como que faz e tudo mais, vocês têm que deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, hein? Bora, Maru. O que a gente já preparou aqui? Vamos mostrar pro pessoal? A gente já preparou tudo, ó. A gente já cortou aqui algumas bandeirinhas, né? Tá meio bagunçado, né? Tá meio bagunçadinho, mas tudo bem. Ó, gente, aqui tem uma decoração. Ó, deixa eu mostrar os tecidinhos aqui, ó, pro pessoal. Tem o tecido aqui que a gente cortou, né? Ó, gente. Faz assim, ó, que eu acho que o pessoal consegue ver melhor. Deixa eu ver. Boa, Malu. Gente, minha unha não tá muito bonita, tá, gente? Então, se vocês verem uma unha, sim. Aí, aqui, ó, a gente cortou o tecido. Olha aqui na mãozinha da Malu, que lindo. Muito bem. E aí, a gente já separou aqui algumas maquiagens que a gente vai usar. A gente vai tentar reproduzir, né? Sim, gente. A maquiagem. E vamos mostrar pra pessoal como que faz o passo a passo? Uhum. Passo a passo da maquiagem. E do cabelo. E do cabelo de festa junina, né? Ó, gente, a gente vai ter que usar essa cola pra cílios, tá, gente? Uma gotinha só, né? Porque, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, então, que eu tô muito curiosa. Gente, olha o tamanho dessas bandeirinhas. Esse aqui a gente vai colocar onde, Malu? No cabelo, porque tem que ser bem grande. Ah, essa é do cabelo e a pitiquinha do... Da... Aqui, ó, gente. A gente vai fazer um negocinho assim com a maquiagem. Vamos lá, vamos lá, que eu tô curiosa. Bora, 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 bora. Vem cá, vamos lá, vamos lá. Vou te acomodar aqui na cadeira. Bom, aqui a gente já posicionou a luz, o celular pra gravar, porque, claro, a gente vai fazer um vídeo. E aí E aí E aí E aí E E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, é meio que um bastidores, né, Malu? Dá aqui, dá aqui, vai. Peraí. Estou com um pouquinho de medo desse. Aí a gente vai colocar aqui a cola de cílios. Ixi, a Malu vai ter que mostrar de um lado e de outro, né, Malu? Só um negocinho. Não tá saindo? Peraí. Tá fechado? Deixa eu ver. Não, tá saindo, tá saindo. Deixa eu botar pra você botar. Oi, gente. Uma gotinha, hein? Ai, gente, eu não sei se eu consigo mostrar. Gente, eu acho que tá... Estava saindo. Tá saindo? Deixa eu ver. Eu não sei se tá saindo, não. Agora a gente conseguiu. Tava fechado. Eu já coloquei, amor. Vai, vamos lá. Uma. Ai, tá linda. Ai, gente. Olha, sempre tá lá. Esse aqui é o vídeo curto que a gente tá fazendo. Aqui é bastidores e o pessoal vai ver a realidade da gravação. Outra bandeirinha. Outra bandeirinha, Malu? Outra. Lá na frente, mostra lá, pessoal. Agora é a laranja. Ai, tá grudando em mim. Oi. Me dá outra que eu vou aproveitar a cola. Acho que tu foi bastante nesse. É fácil de tirar? Aham. Muito? Sim. Mostra lá, pessoal. Ai, cheirinho. Quer outra? Tira. Eu só tenho essa. Ai, que lindo. Vai mostrando lá, tá? Ai, que lindo. Eu só tenho essa, Laura. Gente, tudo bem. Cadê a borrachinha preta que você tinha encontrado? Aqui. Olha que tá saindo, gente. Tô gostando, hein, Malu? Tá ficando uma lindeza. Tá? Uma lindeza esse cabelinho. Uma penteadinha leve. Uma penteadinha de leve. Só pra ajustar. Eu não tinha dado a linda pro pessoal. Só pra ele não ficar tão arrepiadinho, né? E tá saindo esse cabelo aqui que a gente inventou de fazer. Ai, mas tá lindo demais. Bora, Malu. Vou colocar agora o do outro lado. Dá uma mostradinha lá na frente, assim. Esse lado aqui, Malu. Isso. Tá bom? Tá, tá lindo. Deixa eu só ver. Vai, mostra de novo. Isso, sorria. Aqui pra foto, pra esse vídeo. Faz um charme. Boa, Malu. Agora eu vou pegar esse lado aqui. Tem mais uma. Tem mais uma laranja? Não. É laranja, é azul. Ai, que lindo, Malu. Dá uma olhada aqui, ó. Mostra aqui. Ah, ok. Partiu o make. Quer pôr mais bandeirinha? A gente pode pôr depois se sobrar, né? Agora vamos pra parte da make, que vai ser o mais desafiador, né? Começa daqui, assim, ó. Passa. Passa mais pertinho. Não, primeiro as pintinhas. Não, a pintinha é por último, não? Não, primeiro. Primeiro? Então vamos lá. Será? O que foi, né? O blush? O blush tá aqui. Tá aqui. A sombrinha preta, peguei. Ah. Não precisa, é sombra. É sombra? É marronzinho. É marronzinho. O blush da Malu. Vamos lá. Deixa a mamãe ver. Olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Tá bem vermelhinho. Pode me enxar, Milão, pro vídeo curto. Ah, mas eu acho que eu escondi as bandeirinhas. Misturou tudo das bandeirinhas? Eu achei assim. Vamos lá. Pintinha primeiro, né? Você quer? Será que eu tô tendo pra ver? Abaixa só um pouquinho o rosto. Não, assim. Isso, Maron. Bom, o pessoal de casa aqui, ó, não tá vendo nada, porque eu tô tampando. Vai ser suspense, né, gente? Mas eu não consigo. Só se eu passar vocês pra cá. Peraí, eu vou passar vocês pra cá. Ah, melhorou. Agora todo mundo consegue ver a Malu. Agora dá pra ver melhor a Malu, gente. Ai, gente, eu tô comendo um pouquinho assim. Tá saindo, tá saindo. A gente nunca fez uma assim. Agora passa o dedinho. O dedinho. Ai, amei. Eu já tô amando o resultado. Tá ficando bonita? Tá lindo. Tá lindo. Tá conseguindo ver a Malu? Um pouquinho, gente. Eu acho que não saiu muito, não. Não, calma. Só vou tirar um do nariz que ficou um pouco grande. Esse lado aqui ficou muito perfeito. Morri. Morri. Não, esperei secar. Ai, não. Não acredito. Gente. Ai, gente. Falei que esse lado tava melhor. Mais fácil de fazer. Vamos ter que apagar tudo. Não, não. Se ajustar. Ai, não, gente. Ai, melhor... É melhor... Gente, acontece, tá? Não é na primeira. Nunca era a primeira. Acontece esses desastres. Continuamos. Pronto. Agora sai, hein, Malu? Agora vai. Vou só arrumar essa pintinha aqui. Ficou meia burrada. Tem que superar. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. A gente tem paciência? Não muita. A gente é doida pra fazer o quê? Acontecer, né, Malu? A gente quer muito ver o resultado. Agora sim. Agora pode, né? Tá ficando clarinho? Tá lindo, filha. Paciência. Paciência, Malu. Mas eu acho que você tem que... Eu posso tentar. Não, espera aí, calma. Não pode esperar secar tanto. Mas não pode arrastar, que se arrastar ele borra. Não, então é pra passar só a mão. É só assim, né? Então aí fica bem... Ai, ficou perfeita. Pronto. Ótimo, Malu. A gente vai ficar bem realista, assim. Lindo. Bem realista. Agora vamos lá. Tá? Pra gente fazer isso. Antigamente a gente usava muito aquelas bolinhas de... Circulares, né? Pra fazer as sardinhas, né? Pode? Quer fazer você? Agora a gente faz assim, ó. Que aí fica bem realista, bem natural. Vou fazer a pontinha do nariz, tá? Aí você mexe. Ai, tá lindo, Malu. Sorriso aqui? Isso. Tá lindo. Esse aqui tem um pouquinho a menos. A gente repaca no final, pode ser? Tá bom. Agora você quer o risco preto ou vamos fazer de azul? Qual? O pra colocar as bandeirinhas. Eu não quero aqui em cima, eu não quero aqui. Sim. Só um lado? Não quero aqui em cima. Não quero aqui em cima, né? Você é parte aqui assim? Não. Não? Então tá, então eu vou fazer de azul, que aí fica bem... Opa, tem que entrar um pouquinho mais aqui pra ficar. Aqui? Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Gente, oremos. Gente, errar. Isso aqui é a gente que quer arragar tudo, entendeu? Então concentra. Quer fazer o olho primeiro? Vamos fazer a maquiagem do olho primeiro? Vamos fazer a make do olho primeiro, gente? Minas! Minas, sempre querendo aparecer nos vídeos, né? E aí vai ficar legal aqui, porque aqui vai aparecer pro pessoal, tipo... Ai, é só isso, acabou o vídeo, e não, né? Fecha aí. Tá saindo, gente. Nossa, o maior medo é qual? A bandeirinha sempre vai ser. Nossa, tá lindo, por enquanto. Tudo correndo bem nessa festa de lina aí, né? Você vai me contar qual é a música da festa de lina da escola? Não. Eu tô aqui doida pra saber, Malu. Nossa, mas tá a coisa mais linda. Eu acho que o olho já tá perfeito. Podemos? Podemos. Então vamos lá. Fé em Deus! DJ! Solta o som! Me fala onde você quer. Eu acho que eu quero aqui assim. Ai, Malu, eu tô com medo de errar muito em cima. Eu queria fazer só um lado. Escolhe um lado pra gente não ter risco. Eu tô fazendo assim, ó. Vamos fazer assim, ó, que nem aquela moça fez, assim, o som aqui? É, só que sem em cima. Tenho certeza que eu tô aqui em cima? Não quero. Tem que se errar? Testa não! Fica pronto! Não, testa não, eu tô feio. Não vai, vai ficar lindo. Mas tudo bem, só a vontade. Vamos lá, gente. Fé em Deus, DJ. Esse ou esse? Prefiro esse, que é o lado direito. Você é o lado direito, pra mim é o esquerdo. Posso? Ai, meu Deus do céu. Segura aqui. Oremos. Agora vai. Risco? Oi? Ok! O risco passou. Agora eu vou lá. Tu pega a bandeirinha pra mamãe? Pega, ali, ó. Ali? Acorda, não, as bandeirinhas eu quero. Tá aqui. Tu vai pegando as bandeirinhas pra Chiquinhas? Qual que você quer primeiro? Você escolhe. Só mostra aqui pro pessoal. Escolha de coração. Boa! Ai, gente! Ai, meu Deus! Ai, é muito pequenininho. Mãe, 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 tá fechada. Ai, meu Deus amado! Não passa tanto. Ai, é aquela cola básica, que tem que ser um pinguinho. É, gente, porque a gente nunca testou isso. Ficou. Ficou? 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 Oi, pra Malu. Piquinha azul. Risquinho aqui. Ai, a gente tá fazendo assim, tá, gente? Ai, eu coloquei do lado errado. Não tem problema. Não tem problema. Pega outra. Não tem problema. Mais forte. Eu coloquei do lado opaco. Só tem essa. Tudo bem. Mas tudo é certo. Lugar certo. Aí, gente, a gente vai colocando aqui a cola. Tem muita? Já pega outra. Branquinha. Pronto. Tem muita. Gente, a gente nunca testou isso. Então, eu tô com um pouquinho de... Eu tô meio tensa. Fica tensa não, mulher. Vou colocar essa aqui. Tá dando certo? Tá. Só me encaixa aqui. Tem outra pequenininha? Cadê nossas banderolas? Cadê as bandeirinhas pequenininhas? Essa. Ai, vermelhinha vai ficar linda no meio. Daí, daí. Caiu? Nossa. Ai, tá ficando a coisa mais fofa do mundo, Malu. O que é essa? Vou pôr no meio. É porque eu comecei com uma rosa, aí não quis ficar muito perto, sabe? Uma da outra. Ai, tá lindo. Tá? Tá lindo demais. E a última. Ai, que coisa mais linda! Tá lindo! Vou passar aqui pro pessoal. Tá lindo. De primeira! Agora eu tenho aquele charmininho. Lindo. O batom, você quer passar? Eu quero. Que aí fica legal, né? No vídeo. Aqui, eu vou fazer um charmininho. É bonito, é isso? Faz um charme pro shorts, que vai sair no YouTube, no Instagram. Pega um charme aqui. Um bico. Pronto, fecha o olho agora. Vou colocar aqui em cima um. Gente, que coisa mais linda que ficou. Que perfeição. E agora em cima da bandeirinha também. Concentra, pra não borrar nada. E... Conseguimos! Tá lindo, Malu! Ai, gente! Não, dá uma olhada. Dá uma olhada como tá linda. Maravilhosa. Agora vamos fazer umas fotos, né? Lindo, gente! Eu amei o resultado. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Muito top, Malu. Aqui tá o resultado. Cabelinho cheio de banderolas, né? Mostra aqui pra mamãe. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Olha que perfeito. Que ficou... Bora terminar o vídeo aqui, ó. Que a gente tava gravando. Linda! Vamos lá. Acho que a Gui deu um pouquinho de cola. Cola, meu Deus! Bora lá, Malu. Maluzinha aqui maravilhosa. Vamos fazer as fotos e os vídeos. Malu tá muito linda. Muito linda! Bora lá! A mãe aqui com ozinho fez? Esse combina mais? Vou colocar aqui pro pessoal todas as fotos que a Malu tá fazendo. Depois eu vou cortar a gente aqui. Pode cortar, né? Gente, eu tô encantada com o resultado dessa make. Quem gostou, tem que deixar um like, né, Malu? Uhum. Pera aí, que aí eu vou tirar. Vamos lá, vamos lá. Já arrumamos aqui um cantinho pra fazer uma foto bem linda. Vamos lá. Tá linda, hein? Calma aí. Vou pôr pra gravar e fazer a foto agora. Então vai ter bastante vídeo mostrando a foto. como a gente fez essa make maravilhosa, né, Malu? Uhum. Você amou o resultado? Muito! Então vamos ficar por aqui, né? Sim! Então deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, hein? Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Tchau.